Você sabe o que são aqueles telhadinhos atrás de um dos gols da Rua Javari? Não, não estou falando da creche não, do outro lado. Ali fica a concentração dos jogadores, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Olá amigos do Manto Juventino, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades e nostalgia relacionados ao Clube Atlético Juventus. Aqui nós estamos hoje produzindo bastante conteúdo sobre o estádio Conde Rodolfo Crespi nas últimas semanas. Vocês que estão acompanhando os últimos vídeos, falando sobre a famosa casa dos Juventus, que é a Rua Javari. Nas semanas atrás nós mostramos as placas dos monumentos que existem lá no estádio, e ficou faltando uma, que não fica exatamente no estádio, mas logo atrás, na entrada da concentração dos atletas juventinos. O estádio dos Juventus pode não ser grande, mas ocupa uma área de 15 mil metros quadrados, na qual estão incluídas todas as instalações que fazem parte da estrutura dos torcedores, como bilheteria, bar, loja oficial, banheiros, além das cabines de imprensa, estacionamento, para a polícia, militar, e a partir do ano que vem também para o VAR, vai ter coisa instalada lá para isso também. Mas, além disso, a Rua Javari também é sede do Departamento de Futebol Profissional do Juventus, e por isso, abriga também salas de iniciativas e outras instalações que são necessárias para o funcionamento das atividades de futebol profissional. Não só o gramado dos vestiários, que é o básico do básico do básico, mas também, é claro, a quadra, que já falamos no vídeo passado, a enfermaria, o departamento médico, e agora, sim, a concentração dos atletas, que é o assunto de hoje aqui. Ela foi inaugurada em 1982 e serve como alojamento de jogadores, membros da comissão técnica, principalmente daqueles que vêm de fora, durante a temporada. Na inauguração, foi descerrada uma placa de bronze, como eu falei antes, que dá nome a um prédio de concentração Sérgio Agarelli. Essa foi uma homenagem póstuma a Sérgio Agarelli Neto, ex-secretário, ex-diretor do futebol profissional e dos esportes amadores do Mano Travesso. Sérgio Agarelli era membro de uma das famílias mais tradicionais aqui da Moca, e era reconhecido como uma das pessoas que mais amavam e mais conhecia o clube, era chamado até de Enciclopédia dos Juventus. Era uma espécie de oráculo, realmente, né? Antes de existir a concentração, o local mais arquibancado do setor 4, onde costuma ficar hoje a Ju Jovem, era um espaço com playground, parquinho, branco de areia, brinquedos, para as crianças e árvores. Isso porque até 1962 não existia a sede social do Juventus, com parque aquático, quadra, salão nova e nada disso. Então, a área de convívio social dos sócios dos Juventus era na Rua Javari. Nessa foto nós vemos jogadores da base juventina ao lado de um japonês chamado Kazu, um intercambista da época. Hoje, um jogador lendário, que está em atividade ainda. E no local da foto, exatamente, é onde está a concentração dos jogadores atualmente. Nessa época ainda estava em obras, como se percebe, pelo intuito jogado ali ao fundo. E, bom, como que é a concentração dos jogadores hoje, né? São 12 quartos com 28 leitos, 3 banheiros, uma sala do estar com mesa de sinuca, televisão, cozinha industrial e refeitório. Além disso, dispõe de Wi-Fi e uma área externa de lazer com uma churrasqueira. A concentração recebeu duas reformas mais recentes, a mais recente em 2012, quando essas fotos que você está vendo foram tiradas na reinauguração. Além de servir de alojamento dos jogadores, a concentração também é um espaço de festas e momentos de conquistas juventinas. Ali foram comemorados os acessos últimos dos Juventus, em 2012 e 2015, para a Série A2. E o vice-comprado da Série C, em 1997, com muito churrasco e pagode, como mostra essa reportagem do Epoca aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós nos encontraremos na semana que vem com mais um vídeo sobre coisas pitorescas do estádio da Rua Javari. Nós já falamos das placas, nós já falamos da concentração hoje, nós falamos das coisas que existiram e vamos falar na semana que vem das coisas que existem na Javari, que são as atrações na Javari. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, nos ajude também a crescer aqui no YouTube. Siga a gente nas redes sociais e se você gostou do canal, indique também para os amigos que gostam, que frequentam a Javari ou que já vieram algum dia, que pretendem vir a Javari. Todos são bem-vindos, são bem-vindos aqui no canal também. Até o próximo vídeo, então, pessoal. Um abraço e até mais.